Fala galera, estou trazendo esse vídeo, é um vlog pra vocês Estou pedindo que me ajudem no meu canal, estou criando agora, estou começando a vocês me ajudarem Eu vou fazer o possível pra acreditar vocês O meu canal, o nome é Destro107 Eu sei que não é da hora porque ele era, só que aconteceu algumas modificações nele que, vamos supor, saíram de linha mais ou menos Espero que você me ajude, eu vou estar postando vídeo, esse foi o primeiro vídeo do canal E falou, tchau